Olá, pessoal! Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer uma revisão para a prova, ok? Hoje à tarde vocês irão fazer a prova de inglês referente ao segundo bimestre, tá? Então, lembra que a gente está estudando os pets, nós estamos estudando os animais de estimação, vimos vários deles, alguns são meio incomuns, lembra que a teacher passou para vocês? Vocês fizeram algumas atividades bem divertidas sobre os pets. Então, hoje a teacher está aqui para fazer uma revisão com vocês, para vocês poderem fazer a prova hoje à tarde, combinado? Então, pessoal, a teacher vai começar mostrando para vocês aquelas imagens que nós... que a teacher mandou para vocês com o nome dos pets em inglês, certo? Então, vamos começar, pessoal. Os primeiros pets que nós aprendemos foram esses aqui, dog e cat, ok? Então, vamos repetir com a teacher? O dog é o cachorro e o cat é o gato, ok? Em seguida, nós aprendemos também o fish e a turtle. Vamos repetir com a teacher? Fish, turtle. O fish, como vocês já sabem, é o peixe. E a turtle é a tartaruga. Então, olha que legal, aqui a gente tem um blue fish, um peixe azul, blue fish. E aqui do ladinho a gente tem uma green turtle. Green turtle. Uma tartaruga green, uma tartaruga verde. Olha que legal. Bom, em seguida, nós aprendemos também o parrot. Parrot, que é o papagaio. E aprendemos o lizard, que é o lagarto, né? O lizard. Olha que diferente, né? Ter um lizard como um pet, como um animal de estimação. Então, vamos repetir com a teacher o nome deles. Vamos lá. Parrot. Parrot é o papagaio. Lembra que papagaio começa com P. E parrot também começa com P. É uma dica. Vamos repetir com a teacher agora. Olha só. Lizard. Lizard. Yes, very good. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Qual que é a cor desse parrot? Aqui a gente tem um red parrot. Red parrot. Um papagaio. Vermelho, né? E aqui ele tem também algumas penas blue e algumas yellow. Mas, em maior parte, ele é red. E o nosso lizard é green. Green lizard. Ok? Very good, guys. Bom, a teacher também ensinou a vocês alguns pets que são um pouquinho diferentes. Que foram o bird, bird e o frog. Frog. Ok? Então, vamos repetir com a teacher. Vamos lá. Bird. Bird. Frog. Frog. O bird é o pássaro e o frog é o sapo. Ok? Olha a cor do bird. Blue bird. Blue bird. É um pássaro azul. E nós temos um green frog. Green frog. Um sapinho verde. Muito bem. Em seguida, nós aprendemos o hamster e o rabbit. Hamster. Rabbit. Vamos com a teacher? Hamster. Hamster. E aqui do ladinho, nós temos o rabbit. Rabbit. Olha que fofinho esse rabbit. Ele é da cor gray. Gray. Que é cinza. E o nosso hamster, ele é white. Ele é branco. E ele tem uma manchinha aqui que parece um orange. Parece um laranja com um brown, com um marrom. Mas, na maior parte, ele é white. Ok? Mas, não se preocupem, pessoal. Vocês têm que lembrar o nome dos pets. Ok? Então, vamos lá. Hamster. Rabbit. Ok? E por último, os mais incomuns de todos, os mais diferentes foram o mouse, mouse e a snake. Snake. O mouse, pessoal, é o camundongo. Ok? É igual o Mickey Mouse. O Mickey é um camundongo também. Ok? E a snake é uma cobra. É diferente, mas tem muita gente que tem esses animais como pets. Ok? E aqui, por último, galerinha, a teacher colocou para vocês a palavrinha com a tradução em português. Então, vocês podem estudar esse slide aqui, essa página, que tem tudo aqui que vocês vão precisar para fazer a prova. Ok? Vamos repetir mais uma vez? Pets. Dog. Cat. Fish. Turtle. Parrot. Lizard. Bird. Frog. Hamster. Rabbit. Mouse. Snake. Very good, pessoal. É isso aí. Bom, galerinha. Deixa eu voltar aqui. Por hoje, então, a nossa aula é só. Eu quero que vocês estudem bastante, tá bom? Estudem bastante os pets. Estudem a pochila que nós fizemos na sala de aula. Vocês precisam estudar o capítulo 3. Ok? Esse aqui, ó. Let's go to the vet. Combinado, pessoal? Então, have a nice test, boa prova, good luck, boa sorte, and see you next class. Até a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai começar a unidade four. Vamos falar sobre outras coisas. A gente vai falar sobre colors. Vamos falar sobre coisas que a gente faz todos os dias. Tá bem divertido, ok? So, see you next class. Até a próxima aula. Have a nice week. Boa semana. And bye-bye, guys. See you. Bye-bye.